Surgiu um baile que o Cordeano ia tocar, Lagoa Vermelha, com um rapaz que é especial, que é apaixonado, sempre foi pelo Porca. Sim. E era o sonho dele, o Porca estava no aniversário. E o Porca era meio debilitado, não podia ir. Foi os gurus na frente com o ônibus e ele gostava muito do rapaz e resolveu de ir. Aí me ligou. Ô, Burxoto, não vai dirigir no motorhome, meu. E eu estava com a minha carteira cassada. Eu estou sem carteira. Não, mas não interessa. Fui lá e voltei, deixei o cara lá. Aí nunca me esqueço. Tirei o... Não, estava na frente da casa o motorhome dele. Aí o Cacau pegou uma caixa de remédio assim, ó. Tu bota os remédios ali, que é esse quadradinho, sabe? Sim. Esse Paulinho. Isso aqui é o remédio Porca. Ixi. É. De uso livre. Tu tem que cuidar disso aqui. E ele já sentado e amanhã ainda atravessado, né? Aí eu botei isso. Eu disse, cuida isso aí, meu remédio. Eu botei. A primeira franhada que eu dei, aquela porcaria, calha de cima e estraviu tudo. Misturou tudo. Te juro? Não. Debulhou no chão, saiu uma tampa. Corria por... Eu não sabia o que acontecia pra ele, né? Falei, bora, tu quer acabar comigo, né, Paulinho? Quer matar eu de meio agora? Não é que eu vou saber que tinha uns iguais. Sim. Mas aí, vamos, juntei com as remédios ali. Mas ele, tranquilo. Eu disse, Porca. Aí ele andava um pouco. Vai acabar com o motorrom. Olha o buraco, tu não tá enxergando, rapaz. Aí, pegando teu pé. Aí daqui a pouco ele diz, Paulinho, tá liberado, pode botar quinta. Daí eu, mas eu tô em quinta. Não, não tô. Tô em quinta. Aí debriguei. Então bota quinta. Tava em quinta. Foi isso que eu disse, dizendo. Continuando. Eu disse, Porca, vai faltar diesel? Vai faltar diesel nesse teu caminhão aqui. Não, não vai nada. Tá bom. Porca, tem pouco diesel? Ai, ai, ai. Não, não tô tocando. Daí eu disse, Porca, você andou a reserva. Ele já falou os olhos pra mim. Mas só que me falta, burrichó. Tu não que tinha pra ter motorista, tu é, rapaz. Não tô te falando que vai faltar diesel faz horas. E ele me falou pra ti? Eu disse, e eu pra mim, não é ver um tonto que nem eu pegar carona, mas tu. Porca, velho. Vai quente. Aí, logo na frente, um posto. Aí, ele mandou abastecer. Sim. Aqui, amparamos, no outro, também, um café. Chegamos na festa, já tava reservado o lugar dele lá. Os guris sempre bem atenciosos. Eles já eram tudo arrumadinho, botaram o motor. Aí, ele disse, Paulinho, tu pode deitar aí. Porque era cedo, né? Assim, tinha caído a noite. Entra nessa cama, aí eu vou deitar na minha suíte. E foi pra lá, encostou a porta. E começou gemendo. Tirando uma bota, né? Daqui a pouco, ele grita. Ah, meu rechó, seu puta merda. Tu não tá vendo que eu tô passando trabalho e tu não me ajuda? Mas chamar ele não chama, né? Então me chama, rapaz. Puxa minhas botas aqui. Tu não lembra me ajudar, rapaz. Aí, tá. Não, eu tô te pegando, né, cara? Tirei as botas dele. Ele fez o baile tudo e viemos embora. Outro dia já de madrugada. Dirigindo o motorrão de novo. E ele reclamando por causa dos buracos. Tu acredita, Daniel? Quando nós íamos chegando em Voti, chegando na casa, ele disse, para. É, já chegando em casa. Para, para, Paulinho. Tu consegue parar esse motorrão? Eu, para aí, para aí, para aí. Dá uma ré. Aí eu dei uma rézinha. Eu olhei, o que tu quer fazer? Eu quero que tu pegue aquele buraco, não deixe eu escapar. Mas é berno. Na chegada. Porque tu é caprichoso. Tu não vai deixar um sem ir para você adentro. Barbaridade. Aí, quando nós paramos, eu abri a porta e o Cacau diz assim, estão conversando? Os dois? Não temos. Então, tá bom. Eu achei que vocês não iam conversar quando voltassem. Ah, é? Uma das histórias, né? Que show, rapaz.